Música Ai, hoje eu tô tanta preguiça, tô entediada, não sei o que fazer. Ai, talvez eu brinque um pouco com a Mia, quem sabe ela goste de brincar comigo. Mia, Mia, quer brincar um pouquinho? Quer? Ei, fofinha! Ah, ela também tá mó devagar, hein? Ai, eu não acredito, ela entrou pra casinha, nem quer saber de mim, nem quer brincar comigo. Ah, que droga. Poxa, os meus irmãos estão brincando, não querem saber de mim também. Ah, eu acho que eu vou ver se aquela boneca da Emma tem alguma coisa pra me falar. Ah, o Julian deixou tudo aqui jogado. Nem levou o tablet, acho que ele foi brincar no parquinho. Ah, eu também nem tenho vontade de brincar com o tablet, de tão chateada, entediada que eu tô. Ai, não quero nem ouvir música, nem ver vídeo, eu já cansei de fazer isso também. Ai, talvez eu tenha alguma ideia aqui. Olá, bonequinha, eu sei que você conversa com a Emma. Você não quer me dar uma ideia, não, do que fazer? Ai, eu tô tão entediada, eu não sei do que brincar e eu não quero brincar sozinha. Ah, tô tão chato, fica aqui. Tô cansada já de não fazer nada. Ai, talvez eu deixe um pouco aqui. Ai, já sei. Ei, mãe, oi, pai, eu vou pegar uma coisinha pra comer. Ai, eles nem prestaram atenção em mim, credo. Quando estão assistindo essa série, ficam viciados. Ai, eu sei que a mamãe falou que tinha um donut aqui. Tem donut, tem cupcake, que delícia. Ela disse que eu podia pegar quanto eu quisesse. Eu vou pegar esse donut, parece que tá uma maravilha. Hum, delícia, delícia. Mãe, pai, eu peguei o donut, tá? Só um pouquinho. É, mas eles nem olham, credo, hein? Ah, tá bom então, hein? Tchau. Ai, tá tão gostoso. Ei, olha, Mia, eu tô comendo uma coisa muito gostosa, um donut. Olha, olha, olha. Sai da casinha. Ai, nem assim ela quer sair. Hum, não quer saber mesmo de mim. Hum, ai, comi tudo. E agora, o que eu vou fazer? Hum, o Dave está na casa da avó dele. A minha amiga Mia foi pra casa dos tios. Ninguém pode sair comigo. Ah, que saco. Eu não tenho nada pra fazer mesmo, vou ter que ficar aqui. Ah, eu tenho que arranjar alguma coisa pra fazer. Ah, e se, talvez, eu sei que meu quarto é novo, mas e se eu redecorasse ele, colocasse as coisas em lugares diferentes? É, é uma boa ideia. Pelo menos o tempo vai passar. Eu vou mudar as coisas de lugares. Isso, isso, vai ficar bem legal. Vou começar aqui com a minha cama. Talvez, puxando ela um pouco pro lado, assim. Ai, é um pouco pesada, mas tudo bem. Dá. Ai, agora, pra eu mexer as outras coisas pra cá, porque senão eu não vou conseguir virar a cama. Hum, hum. É, acho que eu consigo sozinha. É só um pouquinho de força. E talvez vai demorar um pouco. Mas vai dar certo. Uh, agora sim, pro canto. E essa estante pra cá. Ah, talvez aqui fique bem legal. Hum, e se eu virasse ela? É, aqui. Eu vou deixar a escada bem aqui. Assim eu consigo colocar a estante desse outro lado. Ah, ficou bem massa. Ah, adorei. O meu quarto ficou bem maior do que estava antes. E eu arranjei um novo lugar pra minha. Ah, você gostou do novo lugar, não é? Você até saiu da casinha. Ah, que linda. Oi, 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 oi. Deixei a minha mesinha embaixo da cama e ficou bem legal. Agora você vai ficar aí. Nesse novo lugarzinho, perto da parede. Ah, você gostou. Aqui vai ficar a minha mesinha de estudar. Bem do lado da minha cama. Gostei desse cantinho. E o mais legal de tudo, que o meu quarto ficou bem espaçoso. Uh, bastante espaço pra eu ficar pra lá e pra cá. Ah, dá pra eu dançar bastante. Treinar uns passos de dança. Uh, uh. Ah, mas onde que tá meu rádio? Ah, eu deixei ali no canto. Ah, eu vou pegar. Uhum. Aí ele fica pra cá, fica melhor. Ficou ótimo a minha prateleira assim, deitada, né? Sobrou muito mais espaço. Uh, uh. Hana, hana. Um, dois, três. Tchu, 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 tchu. Ah, olha só, meu primeiro visitante. Oi Simba, bem-vindo no meu quarto novo. Você gostou? Ah, que lindinho. Nossa, será que a mamãe e o papai, o Julian e a Emma vão gostar? Ah, eu acho que eles não vão acreditar que eu fiz essa mudança toda sozinha. Bom, eu adorei o meu quarto novo. Ficou super lindo e super espaçoso. Eu quero logo saber o que eles vão achar. Tchau. Tchau. Tchau.